André, faz um comparativo entre Moto Z Play e Zenfone 3. Pois bem, esse aqui é o comparativo das câmeras dos dois por enquanto. Vamos lá. Então é o seguinte, de um lado Moto Z Play e do outro lado Zenfone 3. Eu só vou ali embaixo, tomar um açaí e volto pra casa, mas eu quero fazer esses testes aqui pra vocês. Então não reparem muito na bagunça, é só um teste de câmera. E aqui na minha sala tá um pouco escuro, não sei se vocês conseguem ver a diferença aí entre os dois, mas... Bom, vamos fazer o teste então da câmera. Primeiro um take externo aqui pra vocês verem como é que o céu tá bonito. E verem a diferença aí, numa boa iluminação das duas câmeras. Eu vou ficar alternando o áudio entre eles, e aí eu indico de qual lado tá o áudio. No final vocês vão ver qual dos dois é o Zenfone 3 e qual deles é o Moto Z. Eu vou manter sempre a divisão em um dos lados da tela, beleza? Pra efeito de comparação, um dos aparelhos não tem estabilização ótica. Só o Zenfone 3 tem estabilização ótica de software e também estabilização ótica de hardware. Então, quando eu tô andando e falando, talvez vocês já conseguem perceber a diferença dos dois. Eu identifiquei que o foco de um deles também não é tão legal assim. Você fica tocando na tela pra fazer foco e isso pode ser um problema pra... Sei lá, se você vai fazer alguns vídeos, por exemplo, andando igual eu tô fazendo agora, pode ser que o resultado não seja tão bom. Tá batendo um vento, talvez isso afete a captação do áudio, mas é bom pra vocês perceberem também essas diferenças. Esse vídeo não é um vídeo review, assim, bem detalhista e tudo mais. Eu não entro muito em specs, se você tá chegando no meu canal agora. Então já se inscreve aí. Eu não falo muito de specs e tudo mais, eu falo mais da minha experiência de uso que eu tenho com os aparelhos. Então... é, esse aqui vai ser só mais um. Esse é um vídeo comparativo das câmeras. Vocês vão tirar suas próprias conclusões, eu só tô aqui pra poder mostrar essa diferença entre eles. Então, é, vamos analisando aí. E no final, a gente deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. Inclusive, eu vou interagir bastante aqui com vocês e perguntar, fazer perguntas do porquê vocês escolheram um e outro. Então, a sessão de comentários vai ser muito bem ativa nesse vídeo. Então, a sessão de comentários vai ser muito bem ativa. Então, o que acharam do vídeo? Foi um vídeo bem mais rápido, um vídeo bem mais simples, mas ainda assim pra mostrar a qualidade da câmera de um e do outro celular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se gostaram, dá um like, compartilha o vídeo e aquelas coisas todas. Eu vou ainda tentar fazer alguma gravação de noite, mas se não tiver, vai ter uma foto, vai. Vai ter uma foto da noite aqui de cada um dos dois. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma